O Balanço Geral Alagoas continua 8 da manhã, 26 minutos. A Previdência Social autorizou neste mês a redução das taxas de juros para o consignado do INSS. A medida já está valendo e deverá beneficiar vários aposentados aqui em Alagoas e em todo o Brasil. É sobre isso que a gente fala agora na nossa pausa gostosa do café com a economista Josi Gomes. Josi, bom dia, boa semana, bem-vinda. Vamos tomar café e falar desse assunto, né? Requer uma atenção e um cuidado especial, né? Baixaram as taxas, mas assim, você vai ter que pagar, você tem que se organizar para não ter complicações no futuro. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos. Essa é uma medida que está atrelada a essa redução da taxa Selic, né? Que vem baixando. É uma notícia boa porque um crédito que torna-se mais barato, até porque a taxa de juros no Brasil, ela é exorbitante. Então, qualquer redução já ajuda bastante. Mas, Douglas, é algo que a gente precisa chamar atenção aqui. Esse desconto é para o consignado daqueles que têm o benefício do INSS. Então, tem que ter muito cuidado porque essa fase também é uma fase bastante delicada, onde você deve evitar ao máximo o endividamento. Porque é uma fase em que você gasta bastante, né? Com sua saúde, com outros cuidados que antes você não tinha tanto. Então, é preciso ter cuidado também com o uso desse crédito. E essa medida já está em vigor, já está valendo no Brasil inteiro, não só aqui em Alagoas, mas em todos os estados brasileiros. Então, todos aqueles que têm o benefício do INSS, a partir do mês de outubro, já está valendo. Então, era uma taxa de 1,91 que baixou para 1,84. Parece não ser muito, mas ao diluir esse custo, você vê que tem um desconto significativo no montante. Para quem está em casa nos assistindo agora e fala, poxa, vale a pena pegar ou não? Que critérios a pessoa que está na nossa audiência agora, que está pensando em pegar esse empréstimo consignado com essa redução, ela deve analisar o quê? Pesar o quê? Sim, ó. Vendo pelo lado, pelo custo-benefício, pela redução dos juros, comparando a taxa de juros desse consignado, desse tipo de empréstimo com os demais, sem dúvida, é interessante porque é uma das taxas de juros mais baixas, um dos financiamentos mais interessantes entre todos os financiamentos existentes. Mas é preciso ter cuidado para você não comprometer o orçamento. Algo que a gente chama bastante atenção aqui é que o idoso, que normalmente, ou aquele que já trabalhou tanto a vida inteira, né? Porque esse benefício é para aquele que já está aposentado, que tem um benefício, na maioria das vezes, os que têm um benefício do INSS, e que esse benefício é muito baixo, né? Às vezes um salário mínimo, dois, evite comprometer com algo que não seja para ele mesmo e que não seja bastante interessante, que justifique realmente. Ou seja, comprar som, televisão, eletrodoméstico, algum tecílio que você pode aguardar, esperar, juntar uma certa quantidade, é melhor do que você comprometer. Porque as emergências, as urgências, então, fazer um empréstimo desse, o interessante é que você faça numa necessidade máxima. As fraudes continuam preocupando muito os juros? Sim, esse é um quesito que a gente não vai fugir, porque a gente está muito exposto, né? Quase todos os serviços são de maneira digital, então, você está exposto a isso, sem dúvida. É preciso tomar sempre os maiores cuidados. É conversar bem, e a gente volta à história do pesar bem, quanto vai ser a parcela, em quantos meses eu vou dividir isso aí, é realmente de urgências que eu quero comprar ou não, como você falou, né? Quer dizer, é para comprar um som, uma TV, e isso pode esperar, porque você vai comprometer mês a mês, durante dois, três, quatro anos, aquele seu orçamento que já é tão pequeno, né? E esses empréstimos, eles podem ser divididos em até sete anos. E há aquele que realmente se compromete por muito tempo. Mas tem um detalhe, você só pode comprometer até 30% da sua renda. Então, pelo menos você tem aí um controle. Mas aí, a gente falou na matéria anterior sobre a educação financeira para crianças, mas é bom frisar também a educação financeira para as pessoas idosas, pessoas que, por exemplo, já estão aposentadas. Por quê? Porque nós tivemos um, a gente fala aqui da questão da fraude, mas é em função também desse controle, dessa inclusão financeira que aumentou tanto, e você ter tanto acesso aos serviços financeiros, como usar isso com cuidado, né? Para que não seja enganado. Valeu, então, Josi. Muito obrigado e até a semana que vem na nossa pausa do café, tá? Com certeza. Uma ótima semana a todos. Até mais. Valeu. Muito obrigado.